No último episódio, a Femme de Ménage Elisa encontrava em uma antiga boite um testamento secreto. O testamento secreto! Bem-vindo ao Universo Incroyable com Elisa. Muita gente me pergunta sobre a pontuação em francês. Acontece que realmente, você não colocar pontuação em francês pode causar bastante confusão. Veja só, por exemplo, o que aconteceu quando eu escrevi o meu testamento. Je lègue mes biens à ma soeur, non à ma nièce. Mas, como vocês podem imaginar, isso causou bastante confusão. Olhem só! Je lègue mes biens à ma soeur, non à ma nièce. Je lègue mes biens à ma soeur, non à ma nièce. Entre todas as pontuações, a que é mais importante, pois ela poderia causar muita confusão, é a tal da vírgula. Então, hoje vamos entender quando a vírgula é usada em francês. O primeiro caso em que nós usamos a vírgula é quando nós fazemos uma lista. Então, para separar os elementos de uma lista, sempre use vírgula. Segundo caso, a vírgula, antes de palavras como ni, e, u, antes dessas palavras, quando elas são repetidas várias vezes em uma mesma frase, você coloca uma vírgula apenas quando essas palavras são repetidas. Por exemplo, Eu sou venu Ou encore, Então, por exemplo, quando eu falo Mais um caso, para reforçar uma parte da frase quando esta se encontra no começo da frase. Ou então, para isolar uma parte de uma frase, seja uma palavra, seja um grupo de palavras. Hier matin, virgule, Avant o petit-déjeuner, virgule, J'ai lu um livro, Point. Ou encore, Julie, virgule, La filha de Sophie, Virgule, É venu me rendre visite, Point. Mais um caso, Por isolar uma proposição incisiva. O que é uma proposição incisiva? Por exemplo, quando a gente fala Je ne veux plus manger, Virgule, De Pierre, Virgule, De patate douce. Esse de Pierre, C'est une proposição incisiva. Ou seja, estou marcando quem está dizendo isso nessa frase. E aí, eu coloco isso entre vírgulas. Agora, temos também o caso da sucessão cronológica, Quando eu estou contando várias ações. Eu também coloco vírgula para separar cada ação cronologicamente. Quer um exemplo? Je me suis mariée, Virgule, Je suis partie en vacances, Virgule, E je ne suis plus jamais revenu en France. Por exemplo, se você escrever textos acadêmicos, Você também vai precisar de virgule. Você pode, por exemplo, Precisar explicar aonde alguma coisa aconteceu. E você vai dizer, por exemplo, Paris, Virgule, Le 14 de juillet 1789. Põe. Aqui, já deixo um primeiro desafio. Vamos ver se vocês são bons de história. O que aconteceu nessa data? Le 14 de juillet 1789. Cette vidéo a été spécialement conçue por Luisa Marangoni-Grain, Que va vite devenir une experte de virgule Et du français. Minha chapeau! Derreti! 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 Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau!